Muito boa tarde, sejam bem-vindos à edição desportiva de pontapé de saída. Já a seguir, escalpelizamos o Feirense 0, Desportivo de Chaves 4. O Desportivo venceu ontem à noite no Marquinhos Castro em Santa Maria da Feira, o Feirense por 4-0. Vamos ao resumo do encontro. Numa partida que estava em atraso, referente à primeira ronda da Liga Pro, o Desportivo triunfou por números esclarecedores no Reduto do Feirense e até ao momento é a única equipa invicta neste campeonato. Luís Rocha, aos 13 minutos, abriu ativo num desvio perfeito de cabeça, após livre superiormente executado por João Teixeira. 20 minutos depois, Bates, na melhor jogada do desafio, ampliou a vantagem. Antes do intervalo, o destaque para a defesa da noite, protagonizada por Paulo Vítor, e para o terceiro tento dos transmontanos, apontado por João Teixeira, que emendou da melhor forma um cabeceamento de Roberto Alposte. A segunda metade começou a sorrir para a turma azul-grená, com apenas 4 minutos jogado. O João Teixeira levou a contagem, depois de desarmar-se um defensor fugaceiro. Até ao final, o Desportivo controlou o encontro a seu belo prazer. E saiu de Santa Maria da Feira, com os 3 pontos na bagagem, respondendo à eliminação da Taça de Portugal, com uma exibição de encher o olho. No final do encontro, em declarações à Sport TV, o técnico dos transmontanos, Carlos Pinto, indicou a vitória aos adeptos. Sim, a Taça de Portugal é passado, temos noção daquilo que temos que fazer em termos de campeonato. Sempre disse, mesmo antes deste jogo, que esta equipa, em termos físicos, não está no nível que nós pretendemos, dadas as circunstâncias que foram à nossa pré-época. A cada jogo, acredito que esta equipa vai crescer. Temos muitos jogadores que estão muito importantes de fora, mas o mais importante é destacar o profissionalismo, o caráter destes jogadores. Como fiz na conferência de imprensa, curiosamente, antes deste jogo, e hoje notou-se, e o Chaves, na minha opinião, tem um boníssimo plantel. Acredito que quando este plantel estiver completo, com toda a gente disponível, vai ficar muito mais forte, com o tempo também vai ficar muito mais forte, e depois também muito feliz por um jogador, um jogador que é o João Teixeira, que é um miúdo que é um excelente profissional, um jogador que tem um potencial tremendo, que eu costumo dizer que às vezes é um bocadinho maltratado no futebol, e fico muito feliz por os dois gols e pela qualidade que os jogadores já fizeram pela minha equipe, e é uma vitória, obviamente, dos jogadores, e especialmente também gostaria de aproveitar para dedicar aos nossos adeptos, e espero sinceramente, rapidamente, que os nossos adeptos voltem ao estado, temos muita saudade de hoje. João Bates, que marcou o segundo golo do Desportivo na vitória frente ao Ferença, e que já tem três golos no campeonato da Liga Pro, afirmou que o triunfo foi justo. Acho que foi uma vitória justa, dando a facto do trabalho da equipa, acho que o resultado foi muito bom, e vamos dar continuidade ao que foi feito hoje. João Teixeira, que foi considerado pela Liga Portugal como o homem do jogo, e que também venceu o prémio Reconco, numa votação levada a cabo pelos adeptos do Desportivo no Facebook oficial, disse que o prémio foi individual, mas foi fruto do trabalho da equipa. Sim, foi um bom jogo, agradeceu o prémio, foi fruto do trabalho da equipa, foi uma boa vitória, num campo difícil, num contra o adversário que claramente assume-se como candidato à subida, mas foram mais três pontos e continuamos a nossa caminhada. Ao cabo de cinco jornadas, e já sem nenhuma partida pendente nesta Liga Pro 2020-2021, o Desportivo, que é a única equipa que ainda não sofreu qualquer derrota, subiu ao terceiro lugar, tem agora 11 pontos, e está apenas a um ponto dos dois primeiros classificados, que são Mafra e Estril Praia, que têm 12 pontos conquistados. Chegamos ao fim desta edição desportiva. Em nome de toda a equipa, resta-me desejar-lhe bom fim de semana. O Desportivo regressa na próxima segunda-feira. O Desportivo regressa na próxima segunda-feira.